Olá Rio Pretenses, olá comunidade ageripiana, é com satisfação que eu me dirijo a vocês para desejar um feliz 2018 e convidar a comunidade de São José do Rio Preto para conhecer a Geripe. A Geripe é um espaço que nós estamos construindo há décadas para proporcionar a quem chega a uma idade dos 50 anos em diante com qualidade de vida, com muito desejo de viver ainda uma vida muito saudável, em contato com a natureza, em contato com os amigos, em contato com a família porque na Geripe nós temos espaço para todos, para toda a nossa família e para o nosso bem-estar. A todo o pessoal da Geripe nós desejamos um feliz ano novo. Venha conhecer a Geripe, a Geripe está simplesmente maravilhosa. Para você, Malu, para a cidade de São José do Rio Preto, para nós que temos o orgulho de ser ageripanos, o magnífico 2018. Que nós possamos também fazer com que você que não conhece a nossa associação, venha conhecer, venha enxergar o que é este paraíso ao lado de Rio Preto. Malu, para a cidade de São José do Rio Preto, para a cidade de São José do Rio Preto. Malu, para a cidade de São José do Rio Preto. Malu, para a cidade de São José do Rio Preto.